E não é que o áudio de estimação sobre Conan Osiris fez com que os fãs de Conan Osiris fossem correr para a caixa de comentários do vídeo de Conan Osiris para defender o Conan Osiris? Não estava mesmo nada à espera disto. Nada. E como é que eu sei que são mesmo fãs do Conan Osiris? Porque têm a mesma escolaridade que ele. Estou a brincar. Conan Osiris já tem o 9º ano. E nos comentários tem aqui muita malta com mais 30 anos que ainda está a lutar para passar para a 4ª classe. Porra, Paulo, que exagero. Isso não deve ser assim tão mau como tu dizes. É. É mau. É muito, muito mau. Mas faz parte, não é? Ser analfabete faz parte da profissão de ser comentador de vídeos no YouTube ou nas redes sociais, não é? Aliás, se esta malta soubesse escrever, aposto que esta era uma das skills que eles colocariam no LinkedIn. Março de 2019 fui analfabete e com muito orgulho no vídeo do Paulo Almeida. Chupa. E no campo do analfabetismo, o Domingos Inácio deve ser o rei do LinkedIn. Calata, parvalhal. Calata? O que é que é calata? E parvalhal? Eu não sei se ele queria dizer calate ou relata. O que eu sei é que as provas de aferição do 4º ano estão quase a chegar. Tu devias estar a estudar em vez de andar aqui a brincar no YouTube. E o que é rei? É um parvalhal. É um parvalhão que é um calhau? Também? Mas com um O no final? É isso? Sim, devia ter trazido um dicionário de português mongolês para este vídeo. Assim vai ser muito difícil. Muito fraco. Conã mais inteligente que tu que não pissebes um caralho. E eu que nem sabia que a malta das cavernas tinha acesso à internet. Tu, fraco. Conã mais inteligente. Tu não pissebes um caralho. Pissebes, meu. Mas pissebes ou não pissebes? Eu não sei se tu pissebeste mesmo aquilo que eu quis dizer quando estava a tentar que tu pissebestes. Espero que tenhas pissebido. Pissebeste ou não pissebeste? Dentro dos analfabetos há também uma subcategoria muito especial e que eu gosto muito que são as pessoas que não sabem usar pontuação. Como o meu amigo Jorge que diz Ódio de estimação por ti. Não tenho, mas um desprezo. De facto, pelo que dizes. Não entendes nada mesmo. Por acaso não entendo. Queres tentar explicar? Não entendes as metáforas da atualidade. Um wi-fi na cabeça. Por exemplo, só pensas na CP. És muito denotativo. Para ti o wi-fi é apenas wi-fi. Não é a capacidade de abertura ao mundo exterior. Há as forças inspiradoras. Por acaso estás para aí a falar, mas para mim o wi-fi também é uma forma de abertura ao mundo exterior. Primeiro, nomeadamente aos vírus. Sempre tento abrir vídeos de badalhocas russas. Já que falei em vírus e badalhocas, a Isabel Rodrigues deve ter um vírus qualquer no computador que a faz trocar todos os pontos finais por vírgulas. Vai-te catar, vírgula, 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 vírgula. Não vales um caralho, vírgula, 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 vírgula. É, vens criticar outros, vírgula, vírgula. Soubesses fazer melhor, vírgula. Mas quem me der que tu fosses para o caralho? Ponto de exclamação, 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 ponto de exclamação. A Isabel ficou mesmo contente por mandar para o caralho, não é? 5 pontos de exclamação. 5 é também uma bonita homenagem ao número de pilas que cabe dentro do rabo dela. Ei, 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 para tudo, ei. Agora fui demasiado brejero, não fui. Peço desculpa. Um gajo fica exposto a pategos, transforma-se num patego. Aliás, como o Dário Oliveira bem salientou, patego és tu. Pois sou, e já pedi desculpa por isso. Patego és tu, nem para o ucraniano serviste. Nem para o ucraniano serviste, percebes? Um ucraniano que é tipo a maior merda à face da terra, percebes? E tu nem para isso serviste. És uma merda, tu és uma merda, mas não és uma merda tão grande como um ucraniano. Quem te der a ti ser uma merda como um ucraniano? Mas tu nem para isso serviste, porque és um patego. És um patego. Depois temos também os fãs de Conan Osiris, que não sabem muito bem quem é o Conan Osiris. Se não fosse os Conan, não tinha caído aqui. Como assim os Conan? Esta menina deve ser daquelas que diz coisas como Ai, a curto boedas de Lady Gaga. Ai, aqueles Bruno Mars deram ganda concerto no Rock in Rio. A minha banda favorita são os Michael Bublés. Gandas Michael Bublés. Curto tótil os Michael Bublés. Os Michael Bublés são top, pois há malta que me deixa simplesmente confuso. Como o Márcio Reis. Se o Conan tivesse uma espada e cantasse música pimba, já abatia as palmas, não é? Claro! É óbvio! Mas não é por ser o Conan Osiris. Qualquer pessoa que apareça em cima de um palco para cantar e tenha uma espada, para mim é uma pessoa incrível. É incrível! Só de imaginar o Toy com uma espada em cima de palco a cantar, já estou a ficar com a mãe a canjola. Ganhavas mais a gozar com a tua mãe do que com os outros, porque se fosses gozar com a tua mãe ainda ganhavas umas chapadas. Agora gozando com os outros não ganhas nada. E se fosse gozar na tua mãe? Achas que ganhava alguma coisa? Alerta brejeiro! Alerta brejeiro! Alerta brejeiro! Alerta brejeiro! Alerta brejeiro! Alerta brejeiro! Desculpem, descontrolei-me outra vez. Mas o António ainda termina com... Atenção! Tendo a idade que tiveres, estavas bem era a levar nos cornos. E eu que acho bem, tenho que concordar, levar nos cornos não tem idade. Aquela Eunice Minhoz, por exemplo, há anos que se anda a fazer passar por boazinha, não é? Mas qualquer dia, ela põe-se a jeito e leva uma galheta. A tua sorte é tu não falares no cono nos íris, Eunice, porque senão o António fazia-te a folha. Tu põe-te fina, Eunice. Tu põe-te fina. Já o Rick Rocks levanta uma questão pertinente. Só eu é que passei o vídeo a olhar para o quadrado que ele tem na barba ao pé da boca. Mas qual quadrado? Estás parvo aqui. Mas agora sou um daqueles bimbos que tem quadrados na barba? Mas estás-me a confundir ou quê? Achas-te que sou bimbo? Avançando. Depois temos também a malta dos hashtags. Como o Paulo Lima. LOL. És triste? Ele é do mais simples que há e humilde. Ao contrário de ti, que deves-te achar. Hashtag inveja é fodida. Hashtag dor de cotovelo. Eu acrescentaria mais umas hashtags se me permites. Hashtag a minha vida é comentar vídeos de gajos que eu não gosto. Hashtag sou um triste. Hashtag estou só à procura de atenção. Hashtag eu só quero ser teu amigo. Hashtag queres ser meu amigo Paulo. Hashtag por favor. Hashtag por favor. Hashtag por favor. Hashtag ame-te. Por falar em pessoas baralhadas, o 87 de Lifar diz o seguinte. Como é que eu vim aqui parar? Através da internet. Eu sei que isto é internet e não é uma coisa muito recente. Tu estás a tentar adaptar-te a isto ainda. Mas vais ver que vais adorar isto. É uma coisa muito, muito fixe pá. Só tens é que ter cuidado quando estives em frente ao teu portátil para não estragares o portátil com a baba toda que tu vais mandar lá para cima. Tem cuidado. Podes apanhar um choque. Hashtag quem te avisa teu amigo é. A Tânia Lopes também pertence à equipa das pessoas que estão baralhadas. Ela diz o seguinte. É um bocado estranho dedicares um vídeo inteiro a alguém que não gostas. But that's my opinion. Eu por acaso acho mais estranho alguém seguir, comentar e visualizar tudo de uma pessoa que não gosta. Mas também that's my opinion. A Tânia é daquelas pessoas que fala metade em português e metade em inglês, sabem? Fala para a minha mão. Whatever. Hoje estás impossible de aturar. Whatever. Deteste quando tu gozes with me. Eu hate you. Whatever. É assim, eu nem vou falar muito mais na Tânia porque as pessoas já me vêm dizer que eu estou sempre a gozar com deficientes e eu não quero arranjar mais problemas. Mas nem todos os comentários dos fãs do Conor Osiris são para dizer mal. Também recebi alguns elogios. Achei-te um pouco deficiente. Mas foi fixe. Obrigado. Eu não gostei como tu falas das pessoas. Mas bom trabalho. Este Paulo é high key psicopata. Psicopata fofinho, se faz favor. Mas obrigado na mesma. Para além dos elogios, recebi também os clássicos comentários de Paulo Almeida é uma merda. Paulo Almeida és uma merda. És grande merda. Paulo Almeida é uma merda que pinga. Estes comentários por acaso apanharam-me um bocadinho desprevenido. Eu não estava nada à espera que o João Seabra soubesse mexer num computador. Quanto mais saber criar vários perfis falsos para vir para aqui comentar. Diz que o Paulo Almeida era uma merda. E fartei-me dizer que o Paulo Almeida era uma merda. O céu da bandeira encheu hoje. À espera que eu dissesse que o Paulo Almeida era uma merda. Eu poderia estar aqui a mostrar mais 50 comentários de pessoas burras que não conseguem perceber que o ódio de estimação é apenas o humor. Com mais ou menos piada. Mas é o humor. É só isso. Não passa disso. São apenas piadas. O humor que eu vou continuar a fazer para quem quiser ver sempre. Mas não o vou fazer porque eu não vos quero massacrar mais. Termino com aquele que é o meu comentário favorito. João Soares, entre outras coisas, diz o seguinte. Tu, Paulo, qualquer coisa merecias era que ninguém fosse um único espetáculo teu. Se algum dia me der na tola de aparecer, vou-te insultar em pleno palco. És um grande palhaço. Amigo João, eu vou tentar explicar-te isto da forma mais simples possível para que até o teu caído doze consiga perceber. Ok? Quando alguém vai a um espetáculo, esse alguém fica na plateia. Quem está no palco é a pessoa que tu pagaste para ver. Percebeste? Não percebeste, pois não. Porque tu és muito burrinho. Mas olha, para ti eu vou abrir uma sessão. E até te vou dar um microfone para tu poderes dizer tudo aquilo que tu quiseres dizer. Se quiseres ir ver alguns dos espetáculos da tour Ódio de Estimação, é só mandares uma mensagem privada e eu ofereço-te um bilhete. Depois dou-te um minuto em palco, cara a cara comigo, para me poderes dizer tudo aquilo que sempre sonhares dizer. Parece-te bem? Até te dou muitos sítios para escolheres. Dia 14 vou estar em Coimbra. Dia 15 vou estar em Aveiro. Dia 22 de Março vou estar em Beja. E no dia 30 de Março vou estar em Viseu. Se não der muito jeito em Março, também tens Abril. Dia 12 vou estar em Barcelos. Depois para terminar em Grande, dia 17 vou estar em Lisboa. E o grande final vai acontecer no dia 18 no Porto. Como tens um bilhete à borla, nem era preciso estar-te aqui a relembrar que os bilhetes estão à venda na Ticket Line ou na Blue Ticket, para o caso de Lisboa. Isto é uma informação muito importante porque muita malta me tem enviado mensagens a dizer que não encontra a venda de bilhetes na Ticket Line, porque eles não estão na Ticket Line, estão na Blue Ticket. A data de Barcelos está à venda em Bol.pt e todas as datas estão também à venda na FNAC e na Vorten. E é isto. O convite está feito, João. Aparece. Mas se quiseres ir, é melhor despachar-te a dizer alguma coisa rápido, porque os espetáculos têm esgotado, ok? Vemos em Coimbra e Aveiro, malta.